Boa noite! Subas Heintra! E fique até o final deste vídeo para saber o que você iria saber se você tivesse ficado até o final deste vídeo. Mas antes disso, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E clicar no sininho ali embaixo para você saber quando esses vídeos maravilhosos vão ao ar, que normalmente no domingo são 11 horas da noite, ou 9 horas da noite, ou 10 horas da noite, mas é isso aí, você entendeu o conceito. Segundo o jornalista Humberto Gonzalez, do site The Wrap, diversos dos rumores das últimas semanas sobre futuros projetos de filmes da DC, incluindo vários que iríamos colocar no roteiro dessa semana, estão incorretos. Segundo ele, a informação de que a Warner pretende substituir Terry McInnes pela Batgirl em um filme do Batman do futuro é falsa. E para a tristeza geral da nação nerd, não. O Lanterna Verde do Ryan Reynolds não vai aparecer na versão de Liga da Justiça dos Nébils. Ele também descartou outros rumores, que disseram que o Arnold está trabalhando em um novo filme do Constantine, e em uma espécie de reboot barra continuação da Liga da Justiça, chamado Justice League Rebirth. Mas, pelo lado positivo, ele confirmou que sim, a Warner está mesmo trabalhando em um filme da Maga Zatana faz uns anos. Lembrando que todas essas informações são de jornalistas que ouviram fontes, que provavelmente ouviram outras fontes, que talvez tenham ouvido as vozes em sua cabeça, que constantemente gritam por perceber a dor inevitável da resistência, devido à insignificância do ser humano perante a grandiosidade do universo. Está tudo bem aí, Ana? Ah, eu estava assistindo Rick e Morty. Segundo The Hollywood Reporter, o diretor Matt Reeves e o roteirista Terrence Winter vão desenvolver uma série de investigação policial para a HBO Max. A grande novidade é que ela se passará em Gotham City, no mesmo universo de The Batman, que Reeves está dirigindo. Ainda não se sabe se Robert Pattinson vai dar as caras como Batman, ou pelo menos Bruce Wayne. Mas o comissário Gordon, interpretado por Jeffrey Wright, com certeza vai aparecer, já que a ideia é expandir o universo do filme, mostrando mais do submundo corrupto e criminoso da cidade. Ou seja, o negócio está tão feio que estão praticamente fazendo um reboot de Gotham. Sendo que mal fez um ano desde que ela acabou. Já vi se a Leslie foi contratada para substituir Ruby Rose como a Batwoman, na série da Batwoman, Lembrando que a substituta vai ser uma personagem totalmente nova que vai assumir o manto da heroína e Kate Kane vai ser retirada da série de alguma maneira ainda não revelada. A contratação de Javicia é um misto de emoções, já que por um lado se trata de um belo passo à frente com uma maior diversidade e oportunidade para as minorias. Mas ao mesmo tempo é um grande passo atrás na luta por maiores oportunidades e diversidade de papéis para o inigualável astro Shia LaBeouf. A série Stargirl foi renovada para uma segunda temporada, mas vai deixar de ser uma série do DC Universe e vai se tornar oficialmente uma série da CW. Já tem a cara, né? Já tem o estilo. Com isso, a única série exclusiva do serviço de streaming é Titãs, já que Patrulha do Destino encontrou seu novo destino ao patrulhar o catálogo da HBO Max. Isso bate com diversos rumores que dizem que a DC Universe vai focar mais em histórias em quadrinhos e deixar seus irmãos maiores e mais ricos cuidarem das séries de TV. A segunda temporada de uma das melhores séries do ano passado lançada por um serviço de streaming focando em estupro e inverter o popular gênero de heróis é The Boys. Umbrella Academy ganhou seu primeiro trailer completo, cheio de ação, bizarrices e muito hype. A segunda temporada estreia dia 31 de julho na Netflix. A segunda temporada de uma das melhores séries do ano passado lançada por um serviço de streaming focando em estupro e inverter o popular gênero de heróis Umbrella Academy The Boys ganhou seu primeiro trailer completo, cheio de ação, bizarrices e muito hype. Muito hype mesmo, tem Umbrella Academy e The Boys assim no mesmo wiki, nossa senhora, meu Deus do céu. A segunda temporada estreia dia 4 de setembro na Prime Video. A Netflix conseguiu o feito de piorar ainda mais 2020 e cancelou a série É Nóis Que Voa Bruxinha. Isso mesmo, a quarta temporada de Sabrina prevista para o final do ano vai ser a última. A não ser que fãs dedicados consigam fazer alguma bruxaria por meio de petições online ou, caso escolham agir como pessoas normais, por meio do sacrifício humano e pacto com o demônio. Ou colocar o disco da Xuxa para tocar ao contrário. Ah, é pacto com o demônio, eu falei. Esquece. A Terra-média do planeta Terra, Nova Zelândia, segue liberando o retorno das filmagens de várias produções e entre elas estão a esperada série live action de Cowboy Bebop. Por favor, Netflix, não caga nisso. A série do Senhor dos Anéis, por favor, Amazon, não caga nisso. E a série Power Rangers, Dino Fury, por favor. Eu tô cagando pra isso. Leigh Whannell, diretor de Homem Invisível, foi contratado para dirigir o reboot de Lobisomem estrelado por Ryan Gosling. Não se faz piada com Lobisomem, Xande. Lançamentos da Semana. Community, né? Você achou que ia ter saído alguma coisa? Community. Óbvio. E em nosso canal tivemos... Podcast Flins Arcade, onde nós falamos sobre os filmes que foram lançados há 10 anos atrás e em 2010. Meu Deus. 10 anos atrás e em 2010. É, você acredita? Agora você fala, disponível no Google Podcast, Apple Podcast, Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. Disponível no Google Podcast, Apple Podcast ou no seu agregador. Ih, faltou algum. E se você ficou até o final deste vídeo para saber o que você saberia se você tivesse ficado até o final do vídeo, você sabia que lente de hipopótamo é cor de rosa? Não. É? É, é sério. Curte rosa. Olha só. Boa noite. Ai, pera, eu esqueci. Que língua é essa? E fica até o final deste vídeo para saber... Caralho, eu não pensei. Oi. Essa não é aquela música? Eu uso óculos. Não. Porque você não olha pra mim. Oh, oh. Na, 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 oh, oh. Mas eu sei essa parte. Eu sei essa parte que o Vitor cantou. Por que você não olha pra mim? Oh, oh. Me diz o que que eu tenho de mais. É mutantes, eu acho. Sei lá. Não é mutantes. Não. Acho que é titãs. Não, acho que não. Mutantes é de 270. É da época que meus pais iam em festinha? Então não é dos mutantes, né? Sério, não é possível uma rua em que o dia inteiro é uma gritaria. Se não é o homem do ovo, é o homem do abacaxi. Se não é o homem do abacaxi, é o homem da laranja. Se não é o homem da laranja, é o correio. E o correio faz um escândalo que parece que tá matando alguém na rua. Foi só um desabafo. Vitor, você tem uma música nova. Não. And my umbrella, ela, ela, é, é, é. And my umbrella, ela, ela, é, é, é. É por causa que antes eu só tava cantando The Boys, agora eu canto um umbrella, entendeu? Entendi. Desculpa. Não. A Netflix conseguiu o feito de piorar. Ainda mais a gente gostou da série. É, não, isso que eu vou puxar. Não, não, não. Lê direito. Lê direito. Ah. Ah. É bruxinha. Nossa. Cai pra trás aqui, ó. É Sabrina. Ah, tá bom. E a série Power Rangers de No Furry tem a força. Power Rangers são heróis. E a série Power Rangers de No Furry. O Power é Fury. Ah, tá. A série Power Rangers de No Furry. A série. Alô. A série. Desculpa. Power Rangers tem a força. O quê? Fala o que tá no roteiro, Ana. Troca. Mas eu não tô com a câmera, então desculpa. É, eu só queria dizer que eu, só pra saber se eu me sinto atacado ou não por esse Power Rangers, eles realmente tão fazendo uma nova série de Power Rangers que se chama Dino Fury? É porque se fosse a Dino Trovão e você tivesse escrito errado, aí eu ia ter me sentido atacado demais, porque Dino Trovão é a melhor Power Rangers que já teve. E aí Obrigado.